Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Como prometido, vamos fazer aqui um resumão de tudo o que foi aprovado, como está esse texto, os principais pontos e o que vai ser votado lá no plenário. Lembrando o seguinte, que tudo o que está aqui é o que foi aprovado na comissão especial, mas na surdina, na calada da noite, o plenário pode incluir textos aqui. Inclusive, por exemplo, a capitalização ou a exclusão, as limitações ao BPC. Entenderam isso? Olha, por favor, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Eu não sei porquê, mas o YouTube tem restringido o alcance dos nossos vídeos aqui. A gente não violou qualquer regra do YouTube, direitos autorais, nada disso, mas temos claramente tido restrições ao alcance dos nossos vídeos. Então, é fundamental a sua participação, o seu joinha, o seu compartilhamento, para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, até para você decidir se vai dia 12 de julho para as manifestações contra a reforma ou não. Então, está certo? Olha só, vamos lá. Não vai ter, não está mais incluído, não está mais incluído nesse projeto que vai para a votação no plenário. Capitalização foi retirada. Desconstitucionalização da Previdência também não vai desconstitucionalizar. BPC Luas continuam do mesmo jeito. Aposentadoria Rural, praticamente do mesmo jeito. Saque do PIS, abono salarial, continua do mesmo jeito. FGTS, era colocado o seguinte, caso a pessoa se aposentasse, ele não poderia, a empresa não estaria mais obrigada a contribuir, depositar o fundo de garantia e ele também não receberia multa de 40%, também foi retirado. O teto do INSS, gente, hoje, o teto dos servidores públicos é o teto do INSS. Isso já há algum tempo, desde a Lei 12.618 de 2013. Já falei disso aqui com vocês, que essa lei criou a Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais, FUNPRESP, ESE, LEGJUDE. Tá legal? Vamos lá, gente. Forças armadas, gente, não estão incluídas aqui. Exército, Marinha e Aeronáutica não estão nesse pacote. O que eles fizeram foi uma proposta de reforma paralela, que, na verdade, é um engudo, o que tem ali é uma reestruturação da carreira, mantendo paridade e integralidade. O que é isso, Giovanni? Paridade, gente, integralidade, ele continua recebendo, quando reformado, o integral que ele recebia na ativa. E paridade, aumentou o soldo na ativa, vai aumentar o dele automaticamente. É isso. Sistema previdenciário do militar é premial, não existe contribuição previdenciária, não é um sistema contributivo, é um sistema premial. Ele atingiu o tempo de serviço, ele vai para a reserva, para a reforma. Tá legal? O que aconteceu? Tudo isso que eu te falei aqui, principalmente integralidade e paridade, foram também pedidos para ser incluído na proposta, na reforma da Previdência, para quem? Para os militares estaduais, bombeira e PM, policial civil, federal, rodoviária federal, polícias legislativas, portuárias, ferroviárias, todo mundo queria integralidade e paridade. E foi rejeitada essa proposta por 31 a 17. Olha o 17 aí, inclusive os próprios deputados do PSL, a Joyce, o Alexandre Frota, o deputado Vadir, Valdir, né, que é aquele de aparelho que fica gritando lá, todos eles foram contrários à inclusão da paridade e integralidade para essa categoria de policiais e foi rejeitada, é por isso que chamaram Bolsonaro de traidor. Vamos lá, a aposentadoria por tempo de contribuição está sendo excluída, tanto para servidores quanto para o regime geral de Previdência Social, iniciativa pública e iniciativa privada, sem aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria especial, gente, como é que fica? 15 anos de tempo de contribuição, no mínimo, 15 anos de pleno e serviço a disposição a agentes nocivos, no mínimo tem que ter 55 anos de idade. Se for a questão, aquela categoria de 20 anos de exposição, no mínimo 58 anos de idade e 25 anos de exposição, tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Agora tem que ter, é, acumular esses dois requisitos, certo? Professores, gente, como é que ficou professor? Mulher, gente, ficou da seguinte maneira, 25 anos de contribuição, mais, no mínimo, 52 anos de idade. Homem, 35 anos de contribuição, no mínimo, 57 anos de idade. Olha, a bancada ruralista conseguiu um grande lobby aqui, por quê? Porque conseguiu um benefício, uma desoneração fiscal de 84 bilhões. O governo abriu mão de 84 bilhões para a bancada ruralista, que desonerou e não vai cobrar contribuições previdenciárias sobre as exportações do setor rural, certo? Estados e municípios estão fora dessa reforma, mas terão que seguir basicamente o parâmetro que está sendo feito aqui e os policiais e os bombeiros continuam vinculados ao regime 2 do seu estado, certo? Juízes, gente, até então, o que que acontece? Quando ele comete um crime, ao invés dele ser exonerado, expulso, não, ele é aposentado compulsoriamente. Há uma regra aqui mudando isso. Caso ele seja expulso, exonerado por cometimento de crime, ele perderá a aposentadoria, certo? Vamos lá. Também essa reforma está estabelecendo uma alíquota de 20% sobre o lucro das pessoas jurídicas, certo? Essas 20% aqui é basicamente o que o setor ruralista conseguiu sair pela tangente, certo? Por último, gente, olha, artigo 26 da DCT, o link está aqui embaixo para vocês lerem, é lá no finalzinho já da PEC. Fala, gente, a forma de cálculo do benefício previdenciário. Ele faz uma pegadinha, isso aqui é monstruoso, ele fala o seguinte, gente, que vai corresponder, o cálculo para a sua aposentadoria vai corresponder a 100% de todas as suas contribuições, antes ou depois de julho de 94. Você entendeu isso? Vai pegar tudo, desde quando você começou a contribuir. Só que lembra o seguinte, só vai contar, não tempo, contribuição. Você vai ter que provar que tem contribuição. que não tiver contribuição, só tiver tempo, não conta. Ou seja, tempo fictício não conta para o cálculo de aposentadoria. E lá no parágrafo 2º do 26, colocou o seguinte, que o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética. E aí ele coloca o seguinte, com acréscimo de 2% para cada ano do que exceder 20 anos. Então vamos lá, gente, vai ser assim, olha só. Você tem 30 anos de contribuição, todo o seu período. 20 anos, 20 anos, está ali. O que excedeu tem mais 10 anos, então cada ano desse vai corresponder mais 2%. Se vai corresponder mais 2%, mais 20%. Então vai pegar todo o seu período contributivo, todo o seu, desde quando você começou. E vai ser, qual vai ser a média? 80%. Entenderam isso? Não vai contar tempo fictício, lembra disso. E as contribuições que prejudicarem o seu cálculo, que diminuírem o cálculo da sua aposentadoria, você poderá optar e retirar. É só isso aqui, gente. Olha, lembrando o seguinte, que tudo isso aqui pode ter alterações na votação no plenário. Essas são as regras, tá certo? Uma coisa importante que eu não falei com vocês aqui também é o seguinte, para, para, vou até colocar aqui para vocês, olha só, para aqueles servidores vinculados ao regime geral, tá? Funcionários, servidores de empresas públicas, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, vão receber 100%. Essa é que está ali no parágrafo 3º do artigo 26. E também quem recebe 100%, gente, é aposentadoria por incapacidade, se decorrer de quê? De acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Esses também receberão 100% diferente dos 60%, certo? Espero ter te ajudado, ter contribuído um pouquinho com as suas informações. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!